Não tenho sono nem fome, só quero chorar Dizem que homem não chora, foda-se, devem estar a brincar Hoje o mundo podia acabar Que se afoda a vida e minhas fraquezas estão-me a matar Sonhos horríveis, humanos, são insensíveis Ele era o meu melhor amigo Alma na terra, amazamento no paraíso Entrei em guerra, dizem que eu fui o incentivo Que eu não tenho juízo, eu devia ter falecido Eu desta vez é que estava com um feeling Mas ele disse que só ia por causa de mim Eu é o que eu briguei a ir, discutimos Bué, bife, não sabia que o final seria assim A gente meteu a skin, mask Mas só que esta missão teve um fim, fast Os bófias deram tiro no meu pé Já passaram 10 anos, mas ainda penso Acho que estou com depressão, só me aperce morrer Alguém tirou-me o chão e a vontade de viver Os meus só me dizem Calma-te, 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 calma-te Quero uma solução, só preciso Saber que quero ir para outra dimensão Não faz sentido viver Os meus só me dizem Calma-te, 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 calma-te Nesse coração já não há love Despeço-me desta life, eu tô off Se a foda a vida, fuck off Bebida dá-me suporte e eu desabafo E se existe vida no sky, eu tenho laços Que dão mais sentido a minha morte Agora se eu te vejo em fotos Tua família enxoga, perderam foco Teu pai é outro, bêbado Tua mãe deseja a minha morte Olha-me com ódio, dá pra ver que chora todas as noites Peço desculpa quem me ama e quem me querca É que hoje eu vejo a vida eterna como merda Hoje os meus heróis vivem em outro planeta Dá-me a chave da nave que eu tô com pressa Eu soube, estou com depressão, só me avesse morrer Alguém tirou o meu chão e a vontade de viver Os meus só me dizem Calma-te, 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 calma-te Quero uma solução, só preciso Saber que quero ir para outra dimensão Não faz sentido viver Os meus só me dizem Calma-te Calma-te, calma-te, calma-te A gente vive de esperança, morre de esperança E hoje eu meto flores na campa de quem sempre teve esperança Que se um dia mudasse, mas voaste uma distância enorme Mas antes de partires, tu batalhaste como um homem E hoje vives onde humanos têm medo Não há livros com a magia de te fazer vir Admiro-te, viveste pouco mais feliz Pelo menos morrestes a tentar o gatilho Foi o juiz Calma-te, 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 calma-te Tên calma-te, tên calma-te, tên calma-te Tên calma-te, tên calma-te, calma-te, cintura no prison Disse ceso switch